Fritar no óleo 1 cebola picada, 3 dentes de alho picado, 500 gramas de peito de frango picado. Coloral, chimichurri, pimenta-do-reino a gosto, sal a gosto, refogar por 2 minutinhos. Três tomates picados. Refogar por 4 minutos, fogo médio. Acrescentar 250 ml de água. 200 ml de leite de coco. Cozinhar o frango no fogo médio. Frango cozido. Acrescentar 200 gramas de ervilha congelada. Salsa picada. Cozinhar por 2 minutos. Receita saborosa e fácil de fazer. Receitinha pronta. Cozinhar. Cozinhar.